O Chique de Bonito está mais uma vez no restaurante Alessandro e Federico aqui no Pátio Batel e hoje nós vamos aprender uma salada que é a cara do verão com o chefe Adriano. Então chefe, como que a gente vai precisar para fazer essa salada? Então, eu vou dar uma dica agora para o verão, uma salada bem refrescante, que é uma salada tropical de camarão. Então a gente vai precisar de poucos ingredientes bem fáceis de conseguir e fáceis de preparar. A gente vai ter um pouquinho de tabasco, maionese, ketchup, suco de laranja e um pouquinho de conhaque. O nosso camarão, a gente vai precisar um pouco de fruta fresca que fica a opção de cada pessoa. Eu tenho aqui a manga que foi a fruta escolhida, o abacaxi e o morango. Um pouco de alface americana, que são os ingredientes que a gente vai precisar para essa salada. E por onde que a gente vai começar? Então, para o nosso molho a gente vai começar pelo conhaque. A gente coloca uma dose só para não ficar muito forte, tá bom? O suco de laranja. É o suquinho, o cítrico da refrescância, né? Verdade. É maionese. Ketchup. A gente vai colocando pouco a pouco para ver a textura e a coloração dele. Ele tem que ficar justo o molho rosado, tá? Não pode ser muito forte para não mudar muito o sabor de cada um. O tabasco são umas três gotinhas. É, só para dar esse toquezinho picante assim. Tá bom? Então, a gente começa a misturar todo. Para mim essa é a textura perfeita para essa salada. Então, o ideal é ficar desse tom. Desse tom. A coisa coloca um pouquinho mais canchu. É, quem gostar mais forte o gosto do canchu pode acrescentar, fica a critério de cada pessoa, tá? Esse seria o nosso primeiro passo. Depois da montagem da salada, também são ingredientes que são rápidos, a gente só tem que montar. E você vai... Bem, olha que chique, gente. Um copinho de martini. Então, a gente vai montar ela aqui hoje. Isso. Então, como que começa? Então, a gente começa pelas folhas. Quem quiser pode colocar um pouquinho do molho rosado antes também, tá? Um pouquinho do molho. Acrescentar um pouco mais da salada para dar mais volume. E agora a gente já vai para as frutas? Agora a gente vai para as frutas. Então, aqui a gente vai começar com a manga. E a montagem você pode fazer da melhor maneira que achar. Pode cortar assim em cubinho como eu coloquei, pode cortar ela de comprido. É a criatividade também. É a criatividade. É a criatividade. É importante que fique bonito, né? É, porque a gente primeiro come com os olhos. Depois... O que eu adoro são as cores que você está usando, porque tem tudo a ver com o verão também. Usar a manga, o morango. É uma salada bem refrescante. Acredito que vai agradar todos os paladrares. A gente já acrescentou as frutas, agora a gente começa a finalizar o camarão. Você pode colocar o camarão dentro, se for um prato maior também, tá bom? Eu, como apresentação, gosto de fazer ele assim. E para preparar esse camarão, o que você fez antes? Então, a gente está usando aqui o camarão rosa. Foi dado uma pré-cozida nele de uns três minutos, com água com sal, limão e pimenta. Depois a gente só branqueou ele no gelo e ele está pronto. Isso é uma dica de chefe, então, tá? Deixar ele branquinho com o gelo. E também para ele não cozinhar muito. Ai, gente, que bom. Ai, a gente coloca um pouquinho mais do nosso molho. E para finalizar, aquele toquezinho especial do chefe, né? Ah, claro. Mas que a gente pode fazer também, né? Olha que lindo que fica. É, qualquer pessoa eu acho que é capaz. A gente também pode acrescentar, como a gente usou o abacaxi, algumas folhinhas para decorar, que também vão surpreender os nossos convidados, né? Um mimo a mais no prato. Então, essa seria a minha dica para o verão. Uma salada tropical de camarão, uma salada fácil, gostosa, que vai agradar, acho que a todos os paladários. Ah, com certeza. Então, vocês que se fiquem em casa, vai copiar essa dica maravilhosa do chefe Adriano, aqui do Alessandro e Federico. E quem quiser ver experimentar a salada, ela vem aqui nas receitas de sugestão do chefe. Então, fiquem ligadinhos aqui para vocês experimentarem o peito pelo chefe. Tchau. 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 Tchau.